O quadro Caçadores de Destinos, que vai ao ar no TN1, aqui na Rede Tribuna, foi um sucesso. Entre março e dezembro de 2023, foram mais de 490 lugares explorados, quase 300 pessoas entrevistadas de norte a sul do estado. E o melhor, mostrando sempre as belezas do lugar e o que fazer em cada cantinho capixaba. Agora o quadro cresceu e será um programa. A entrada do Caçadores de Destinos chegou ao fim e já deixou saudades. Tanto é que patrocinadores, representantes de entidades de fomento e também do setor de turismo do Espírito Santo, além de membros do poder público ligados ao segmento, compareceram ao evento de apresentação dos resultados do quadro, que é o maior sucesso da televisão local. Na verdade, da marca, porque o Caçadores de Destinos também está no Jornal à Tribuna, nas versões impressa e digital, no portal Tribuna Online e nas rádios Tribuna FM Vitória, Tribuna FM Cachoeiro e Legal FM. Muito bom de assistir, muito bom de ter participado em alguns momentos, mas principalmente o reflexo disso na gastronomia capixaba. Muitos locais que antes eram menos conhecidos estão sendo desvendados por turistas, não apenas capixabas, como muita gente de fora também, que tem me reportado. É importante essa parceria da gente, desse ativo privado, vocês aí da Rede Tribuna, esse trabalho maravilhoso, para que a gente continue crescendo, porque o nosso Estado precisa disso. A gente vai vendo as belezas naturais do Estado, o que nós precisamos é que é de divulgação, precisamos de mostrar para os quatro cantos, nós estamos bem posicionados na região sudeste, o próprio capixaba também precisa, às vezes não conhece o sul do Estado, quantas pessoas não conhecem, iriri ali onde eu fico, nossa, está cada dia mais lindo. O projeto convergiu bem com a região, com a proposta de promover, aí eu falo não só as montanhas capixabas, mas o Espírito Santo, o turismo do Espírito Santo, e para nós mostrar um pouquinho da região é muito importante, muito válido. Conhecer os destinos mais lindos, famosos ou escondidos, cheios de aventuras, ou apenas para curtir uma folguinha tranquila, seja no litoral, nas montanhas, mergulhando em cachoeiras ou subindo picos distantes. Tudo isso provando os sabores únicos que só a culinária capixaba pode oferecer. Tanta coisa que não cabe em um dia. Sim, por isso fizemos uma temporada inteira. Foram dezenas de reportagens especiais que levaram você e a sua família a todos os cantos do Espírito Santo em 2023 e também no verão deste ano. Eu gostei muito da temporada, eu achei esse jornalismo de descobrir cada pontinho do Espírito Santo e mostrar para nós capixaba, né, e para a gente também poder falar melhor do Espírito Santo e vender o Espírito Santo para o turista que vem de fora do Estado. Eu já parabenizei, desde o início, a Rede Tribuna pela iniciativa, pela iniciativa, que o turismo tem que ser falado, o turismo tem que ser mostrado. Eu, em algumas reportagens, tenho dito que para o turismo nós temos que ter estradas. Ninguém vai a lugar nenhum se nós não tivermos uma rodovia pavimentada. Nós temos trabalhado isso junto com o governo e o governo tem feito a parte dela. Mas a segunda parte é mostrar. Não adianta ter sido a estrada, mas não mostrar. Não mostrar os lugares bonitos. Então, essa parte, a iniciativa privada está fazendo, tá? E a Rede Tribuna está nisso e nós estamos porque vimos que é um negócio importante. Durante o evento, os convidados também deram sugestões para a nova temporada, que começa em breve. Além disso, ficaram sabendo em primeira mão da grande novidade que contamos agora para você. Este ano, o Caçadores de Destinos deixa de ser um quadro exibido no TN1 para se tornar um programa. Isso mesmo. E em horário nobre, sempre aos sábados, às 7h20 da noite. Falar que o Caçadores é um sucesso, porque a gente tem um estado lindo, com um potencial absurdo, com lugares maravilhosos para a gente visitar. E o Caçadores, ele chega para dar esse roteiro na nossa vida, para organizar a nossa vida para onde vamos no tempo frio, para onde vamos no verão. O Caçadores, ele cumpriu essa missão, né? Durante todo esse ano, com tantos destinos lindos que apresentou para a gente. E eu fiquei muito feliz em saber o tamanho. Está crescendo, com mais espaço, indo para o horário nobre. E isso dá uma dimensão de como o Espírito Santo é rico. Muito bacana, nosso estado é lindo mesmo, né gente? Não tem o que falar. Então fique ligado aqui na nossa programação, que em breve o programa vai estar ao ar, nas noites de sábado, aqui na tela da TV Tribuna.